E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação para o seu GTA San Andreas Agora uma outra modificação de cenário aqui é uma casa, uma loja de som e roda em Los Santos Aí pra vocês que gostam de tirar aquelas prints bacanas, vocês que são modeladores aí que gostam de divulgar aí seus veículos Pode estar querendo divulgar em uma loja de som e tudo mais, ou montar algum script Cléo aqui no blog WPC Vai ter aqui, tem umas fotos aqui da nova loja de som, que você pode estar visualizando Vai ter uns veículos e aqui os objetos da loja Então eu já fiz o download, o autor by Dub, praticamente deve ser o Gabriel Lima mesmo E vai ter um vídeo também dele aqui, que eu vou deixar na descrição aí Que é o tutorial, que ele explica alguns detalhes sobre essa modificação Mas eu já vou demonstrar logo aqui, que eu já fiz o download Já adicionei aqui dentro da pasta do mod Loader, tá aqui ó, loja de som E só tem 4 scripts aqui ó, 4 arquivos apenas, olha só, bem levezinho aí Quem manja de converter pra Android aí, pode converter também que o pessoal converte tudo pra Android, tá Tem um script Cléo ali pra adicionar os veículos, eu acho Eu já estou aqui ó, eu vou ter que, deixa eu ver, o local é aqui ó Deixa eu ver onde é que eu estou Eu estou na Grove Street, aqui certo Com o CJ Ostentação aqui, Ostentação não, Ostentação já foi, é o CJ Outfit 30.000K de roupas, então olha aqui ó, estamos aqui na Grove Street A localização é aqui atrás, logo aqui atrás aqui ó, onde tem essa árvore aqui ó Então ó, dá pra você ir a pé ó, entrou aqui no beco aqui ó, dá pra ir a pé correndo aí ó Rapidinho você chega lá ó, é a esquerda, depois é a direita ó Já era, você já vai dar de frente com a loja E olha só, já tem até veículos novos aqui ó Ah, aconteceu isso aí no seu GTA? Simples resolver, tá bugado as texturas? Ele explica no vídeo dele lá, eu esqueci, eu peguei e adicionei aqui Eu tenho um pacote de texturas, então eu devo aumentar a prioridade Então vamos lá procurar ó, loja de som Aumentar a prioridade para que as texturas sobreponham o pacote que eu já tenho aqui anteriormente Acho que 70 já tá bom, vamos visualizar agora Olha aí, viram? Fácil resolver o problema né? E olha só que legal a loja hein? Tá muito top Então temos aqui o veículo Né? Vegetação E para demonstrar para vocês aqui Toda vez que você reiniciar ou sair e voltar Vai trocar os veículos que vão estar dentro desse estabelecimento Sempre vai aparecer veículos diferentes, tá? Então eu reiniciei aqui de novo ó, só para vocês verem que já vai alterar o veículo que estava aqui na porta Olha, ele altera o modelo do veículo, agora já tem um outro veículo Para vocês Ficar bem diversificado ó, uma ideia muito bacana Vai ter um movimento a mais, tá? Temos aqui uma vegetação bem feitinha aqui na frente da loja Loja Som em roda para seu carro e veículos Quem sabe mais para frente vai ter uns scripts de Cléo aí para você turnar seu veículo aqui Vamos ver aí mais para frente né? Como ele lançou Muita gente já conhece, mas quem não conhece vai estar conhecendo agora, né? Como ele lançou Aqui é onde o veículo para para poder trocar o óleo Fazer a mecânica, mexer no escapamento Colocar um direto, um turbo Mesa de ferramentas Os... Como que é o negócio que trava o carro embaixo? Cavaletes Amarelinho aqui no chão, que legal ó Os falantes da Pine aí Os modelos, ó Três modelos de falante Mesa Ferramentas Uma chave, martelo ali Um grafite aí Um desenho na parede Ele falou algo sobre O brilho Como eu estou utilizando o O DirectX que você vê no chão reflexo d'água Aquele DirectX 2.0 Eu não estou vendo muita diferença não Apesar que o meu brilho está no máximo aqui Ele falou, ele explicou Mas eu não lembro o que foi que ele explicou Sobre o brilho Eu não me lembro o que ele falou Tinha que aumentar Não, tem que aumentar ou diminuir Se diminuir fica muito escuro Ele explicou lá Que ele tentou resolver um bugzinho lá Mas Aqui está bom Como eu só ando com o brilho máximo Está bom Grafite nas paredes legais As paredes texturizadas A maioria da parte aqui é tudo texturizado Isso é muito importante Que eu recomendo ao pessoal Que vai fazer novos Estabelecimentos aí Coloquem texturas assim Igual está aqui Não fique colocando cor sólida Porque cor sólida Não dá certo Não é indicado Olha o detalhezinho dos copinhos aqui Para fazer churrasco Tomar umas caipirinhas Pessoal que manja De colocar uns scripts aí Igual eu estou fazendo Lá na favela Que está me dando muito trabalho E muito demorado Estou fazendo churrasco Tudo lá funcional Então Estamos aí Cadeirinhas Banquinhos Olha os Standard É Standard que se chama? Essas lonas Para guardar os veículos Se eu não me engano Ele tem um Clown Mod De lavar rápido Com esse Com essa VAP Eu acho que ele tem Aí no canal Lá no blog dele Eu vi alguma coisa assim Eu vi tanta coisa Que é compartilhado Mas está aí Então toda vez Que você vier aqui Vai estar sempre Um veículo diferente Se você sair Voltar Marajó Com a caveirinha Ali dentro Muito louco Então Está aí Ele subiu O andar Aqui Aqui a escada Deixa eu sair Para ver Vou pegar uma bike Só para ir um pouquinho Longe Para ir mais rápido Eu estou escorregando Aqui Vamos ver Se já aparece Só um pouquinho Que a gente vai Para longe Vamos ver Se já vai alterar Não Não alterou Tem que ir mais Para longe Ou recarregar Acho que eu ainda Estou muito perto Mas dá para subir Aqui ó Tem um andar Tem um andar De cima aqui Não é para subir Com moto aqui Mas É o que eu Estou Estou Fazendo graça Essa vegetação Aqui é do meu Pacote de textura Não tem nada a ver Com o mapa Então não Não ligue para ela Então temos aqui O estoque De alto-falante Para a loja Olha o vidrão Da loja Você vê A rua Lá embaixo Pessoal E o estoque Quando vê o vidro Ele falou Que o CJ Desaparece Quando vê Através do vidro Aqui ó E olha aqui O estoque De alto-falante Coronetas E tudo mais Vou colocar mais perto A câmera Que assim Eu consigo girar Então aqui É o estoque E aqui tem uma salinha Aqui que eu acho Que é da Do patrão Aqui né Aos aparelhos Para venda Aí ó DVD E uma tela De computador Deixa eu ver Deixa eu tentar ver Que canal que está Vamos ver O que ele está vendo Ah o canal Da equipe W Aqui ó Olha aí E é isso aí galera Olha só A graça Que ele fez aí Vou deixar o link Da descrição Do vídeo dele Para que ele Dá mais informações Lá E o link Do site Dele lá Para fazer o download O link De download Beleza Então Estou ligado Estou ligado Que vocês gostam Disso aqui Então está aí Toda vez Que você quiser Está fácil Manobrar Veículo Aqui dentro Tem nada Difícil aqui não E vamos ver Se está fácil Sair Deixa eu ver Se dá para pegar O veículo Dá sim Porque não está Cheio de colisão Para ficar atrapalhando Então dá para você Manobrar o veículo Aqui dentro de voa Entendeu? Sossegado Muito top É só ir devagar Zinho Aqui Já era Beleza Então galera Está aí A nova loja Então Fui 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 Obrigado.